NINTENDO BAN Acho que deu o que? Três dias, né? Eu lancei um vídeo de tarde e de noite eles lançaram a versão corrigindo. Só pra vocês verem, eu estou usando a versão 900 da NINTENDO, mas se eu tivesse na 901 também lançado ontem de noite, daria na mesma. Quando sair uma 910, daí sim o desbloqueio vai parar de funcionar, a gente vai ter que pegar uma versão nova do desbloqueio, mas versões 900 para 901, pelo que a gente viu até agora, não mexe em nada significativo, o desbloqueio não muda em nada. Jogos, não existe jogo que exija a 901, eles vão pedir a 900 e quando sair uma 901 ou 9.2, alguma coisa assim, daí sim será a hora que vai começar a te dar problema. Então quem está na 900 pode atualizar para a 901, mas não tem porquê. Quem estiver com a 901 fica nela, ou seja, 900 e 901 é a mesma coisa para o desbloqueio. Então vamos lá. Vamos começar testando um jogo aqui instalado, um jogo relativamente novo, para ver se está funcionando. Então como vocês podem ver, o jogo funcionando aqui tranquilamente. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui do Glamplay. Beleza? Então os jogos novos aqui estão funcionando, tá? É, NSP. Vamos para o que interessa, né? Vamos ver se estão funcionando XCI. Fora da DOC eu testei, tudo rodando perfeito. Vamos ver se na DOC a gente vai ter algum problema. Então, lembra lá o pente para a área lá funcionando, né? Que é aquele de tiro lá que você é uma calcinha, ó. Então na DOC realmente está terrível, tá? Bom, então na DOC, né? Já viram que deu problema. Tirei da DOC, reiniciei e funcionou normal. O Ori, né? É um jogo que não estava funcionando, tá? Então vamos ver agora se ele roda. Provavelmente vai dar problema, porque eu já estava jogando no XCI e mudei. Acredito que vai travar de novo. Não, agora não travou. Mas já deu para ver que de vez em quando a gente vai ter alguns travamentos, ó. Então o Ori, né? Não funcionava, tá? Já testei. Então agora eu já garanto para vocês que está funcionando normal. Então pelo menos já melhorou. Você ainda vai ter problema quando ficar trocando, né? De jogo. Mas pelo menos já vai dar para dar. O Pokémon Pikachu que eu tinha não estava funcionando também, tá? E achei mais alguns jogos. Então vou agora pôr nele aqui. Bom, eu acho que ele vai travar, tá? Porque, ó. Ah, não. Ó, esse aqui então já não funcionou, tá? Então melhorou. Já deu para ver que melhorou. Mas ainda não é 100%, tá? Esse jogo aqui eu tenho funcionando no outro que está na 810, tá? Deixa eu ver aqui o Zelda e vamos ver se a legenda continua funcionando, né? Como eu já falei para vocês, eu já testei. E eu garanto para vocês que está. Então o XCI melhorou, mas ainda não está 100%, tá? Continua dando esses travamentos que nós temos aí na dock, tá? No modo portátil, daí eu já não achei travamento. Mas ainda tem os jogos não funcionando. Então deu para ver que está melhor, mas ainda não está 100%, tá? Quem está com a 2.9, pode pôr lá a 2.91, tá? Que vale a pena. Olha, a legenda está funcionando. HD externo também testei. Tem como mostrar aqui por causa da captura de vídeo também funcionando. FIFA está funcionando, tá? Vamos só ver agora os homebrews. Vamos ver se continua dando tela preta, tá? Que no modo portátil não estava. Então vou aqui na orelha homebrew. Beleza. Na orelha homebrew, deixa eu clicar aqui no Enx Shell, né? Vamos ver se vai dar tela preta. Tá. Então mesma coisa, tá? Não vou nem perder mais tempo. Então reiniciando e entrando nos homebrews no modo tablet, ou seja, no modo portátil. Tá? Daí não dá erro. Acabei de entrar. Tá? Daí sim eu pus na dock. Então funcionando aqui normal, tá? Então é isso. Tá? Melhorou. Tinha jogo que não estava funcionando. Então se você pegasse jogos novos, XC não iriam funcionar. Viram que tem jogo ainda não funcionando. O meu Pikachu, por exemplo, não funciona. Tá? No modo dock ainda está dando bastante travamento. Tá? Então melhorou bastante. Mas ainda não está 100%. Então acho que já está. Já está valendo a pena você usar. Porque antes você ia ter muito problema com XCI novos. Agora você já não vai ter um ou outro que não vai funcionar. E para quem usa muito na dock, saiba que os homebrews, como vocês viram, ainda estão travando. O XCI não teve nenhum que eu usei que travou. Só teve alguns mais antigos que não rodaram, mas foi muito pouco. E os homebrews realmente está horrível. Então vai usar homebrew, tem que tirar da dock. Um ou outro XCI que você tenha antigo pode ser que não funcione. Mas eu testei muito XCI e a maioria funcionou. Então agora eu diria que está aí uns 95%. Já vale a pena usar. Mas se você também está na 8.1 e está rodando tudo de boa, não tem porque subir sua versão do desbloqueio. A sua versão da Nintendo. Agora quem está em uma versão 8.0.1 que já começa a não rodar muita coisa. Daí sim já vale a pena subir e já pôr esse OXOS 2.9.1. Então 2.9.1 está funcionando aqui quase perfeitamente. Um abração a todos e até o próximo vídeo.